Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pizani e esse é o seu canal de arquitetura. E hoje a gente vai falar sobre o papel arquiteto de soluções. Aguenta aí! Arquiteto de soluções é um papel extremamente importante em um projeto. Ele é o cara que senta com o time técnico, senta com o usuário, senta com o pessoal de negócio e entende ali todas as necessidades funcionais, os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais. E com base em tudo isso, ele acaba criando ali visões. Ele vai criando visões para direcionar o time a elaborar uma solução. Então essas visões têm que ter motivo. E é por isso que o arquiteto é aquele cara chato que fica perguntando por quê, por quê, vai para a lousa, desenha, questiona, critica toda hora. Então muitas vezes você olha para o arquiteto e fala, poxa, chegou aquele cara chato de novo, né? Mas é o cara que tem que ter respostas, senão não faz sentido o cara estar no projeto, né? Ele precisa entrar no projeto para conseguir dar respostas. Para ele conseguir falar ali por que foi usado aquele desenho, por que foi usada aquela tecnologia. Então tudo isso é extremamente importante para esse papel. Então como deu para perceber, ele é o cara que é focado em uma solução, em um único projeto. Tudo bem que ele pode fazer esse papel inúmeras vezes, mas em geral ele foca em um projeto. Isso porque ele precisa dar todas as respostas, ter todas as informações para que uma solução seja bem sucedida. Esse papel tem a função primordial de fazer com que a solução atenda às necessidades do usuário. Uma vez que alguém vislumbrou aquela necessidade ou criou ela, né? Muitas vezes uma empresa de um visionário criou uma necessidade nova de mercado que não existia, né? Ou então identificou-se ali que um grupo de usuários precisava de uma solução que não existe. Só que ela precisa atender aos requisitos, às necessidades ali do usuário, não é mesmo? Afinal, ninguém gosta ali de uma solução que demora demais para funcionar, que demora demais para carregar, ou que dá erro toda hora. Imagina ali que você tem um público que vai trabalhar em uma solução que, sei lá, usa um smartphone bem limitado, com bem pouco potencial de processamento, memória. Então a solução tem que ser projetada para o público correto. E quem fez isso é o arquiteto de soluções. Tudo bem? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre mercado, né? Entre os papéis de arquiteto, eu acredito que esse seja o de longe, que tenha mais oportunidades aí para trabalho no mercado. E essa também é uma profissão de carreira, ok? Porque, assim, você não nasce ali um arquiteto de soluções. Você não entra no mercado como um arquiteto de soluções. Em geral, você começa como um dev ou como um analista de testes, um analista de negócio, e vai se especializando em alguma tecnologia, em formas de desenhar, até que você chega a arquiteto ali de soluções, tá? Que também te abre aí oportunidades futuras para outros papéis, como gestão, principalmente no mundo técnico, né? Principalmente para o lado mais técnico. Quem opta aí por arquitetura está indo mais para o lado Y, ali o lado direito do Y da carreira, né? A parte mais técnica mesmo. E aí, para a gente fechar, a gente tem a questão da remuneração, né? Que é o que mais interessa aí. Então, a remuneração desse papel é bem alta, ok? Normalmente ela começa ali entre 8 ou 9 salários mínimos, e também, de acordo com a negociação, pode chegar a elevados salários ali, como 15, 16, 17. Eu já vi até mais aí salários mínimos, gente pedindo muito aí por esse papel. Muitas vezes ganha-se um pouco menos aí do que arquiteto de software, tá? Porque o arquiteto de software tem ali uma especialidade muito grande em uma determinada tecnologia, uma determinada plataforma, o que torna-se um grande diferencial para ele. Mas tem um mercado mais restrito. E como a gente falou no vídeo passado, também tem aí menos oportunidades para um profissional que seja ali só arquiteto de software. Então, dada essa versatilidade que esse papel precisa ter, acaba realmente tendo muitas oportunidades, vezes o valor acaba não sendo o mais alto. É um bom salário, dá para ter aí até um bom padrão de vida morando aqui, por exemplo, na capital de onde eu estou falando, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Clica aí no joinha para dar uma força para a gente, compartilha com seus amigos, e não esquece de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.